Música Boa noite, seja bem-vindo à primeira emissão do noticiário da Mafra TV. A partir deste momento vamos dar-lhe a conhecer de 15 em 15 dias as notícias mais relevantes do Conselho de Mafra. Este será um espaço noticioso onde caberá também a entrevista e reportagens culturais ou de lazer. No noticiário de hoje, além da informação geral sobre o Conselho, vamos entrevistar o presidente da Câmara de Mafra e contar-lhe a história da aldeia-museu José Franco que remonta a 1920. Veja tudo já a seguir a um breve intervalo. Educar para uma geração azul é o nome do programa que leva a literacia dos oceanos às escolas. Promovido pela Fundação Oceano Azul e Oceanário de Lisboa, com o apoio da Direção-Geral da Educação e do Município de Mafra, o programa foi apresentado a 11 de janeiro. Na cerimónia presidida pelo secretário de Estado da Educação, João Costa, foram distribuídos manuais de apoio aos docentes do Conselho de Mafra. Ensinar os mais novos a proteger os oceanos. É este o objetivo do programa piloto, educar para uma geração azul, que ambiciona transformar as próximas gerações de portugueses nos cidadãos europeus mais comprometidos com a sustentabilidade e conservação do oceano. Pioneiro à escala nacional, este programa estreia-se no município de Mafra, onde já foram formados 180 professores do primeiro ciclo do ensino básico e que divulgarão, junto de cerca de 4 mil alunos, o valor histórico, cultural e económico do mar, assim como as ameaças que se colocam à sua preservação, nomeadamente os impactos negativos da sua exploração e as alterações climáticas. Para o secretário de Estado da Educação, João Costa, o programa vai ao encontro do desafio que se coloca hoje aos sistemas educativos. A oportunidade deste tema é também a oportunidade de estarmos disponíveis para entender que se a escola se limitar a reproduzir aquilo que fez no nosso tempo, no tempo dos nossos pais, no tempo dos nossos avós, não está a formar a geração que já está na escola para os desafios que vai ter de enfrentar quando forem eles os adultos a tomar conta do planeta. O presidente da Câmara de Mafra, Hélder Sousa Silva, evidenciou a relação secular que une o Conselho de Mafra ao mar e reforçou a ambição deste programa. No âmbito educativo, e é isso hoje que nos traz aqui, este território caracteriza-se não só pelas modernas condições do seu parque escolar, elogiado pela OCDE, mas também pela implementação do unificador projeto educativo municipal que assume como eixos estruturantes a educação ambiental e a valorização do património natural, onde naturalmente o mar e os oceanos se inserem de uma forma muito particular. Já o presidente da Fundação Oceano Azul e do Oceanário de Lisboa, José Soares dos Santos, registrou a liderança do Conselho de Mafra na implementação deste projeto inovador na divulgação do conhecimento sobre o oceano, enquanto o diretor-geral da Fundação, Tiago Pita e Cunha, sublinhou a dimensão do programa a uma escala europeia. Pelo que eu conheço da literacia do mar que se faz na Europa, não conheço um curso tão completo como este, como uma oferta tão completa. Normalmente, a oferta é sobre as ciências físicas, e, normalmente, é sobre o ambiente, como proteger este valor ambiental, o oceano. O nosso curso é sobre as ciências físicas, é sobre a biologia, é sobre a química do oceano, é sobre a geologia, é sobre a oceanografia, mas também é sobre as ciências humanas, é sobre a geografia, é sobre a história, é sobre a economia, é sobre a estratégia, é sobre a política e é sobre o direito. A vaga começa aqui, ao Sr. Presidente tem que agradecer a liderança que teve ao implementar este projeto, ao Ministério a capacidade que teve de colaborar, aos meus professores a capacidade que tiveram em montar, e, portanto, estamos cá para ficar, para ajudar, e a única coisa que me resta a dizer é boa sorte no vosso trabalho, e espero que corra tudo o melhor possível. Este programa foi apresentado na Escola Secundária José Saramago, em Mafra, numa cerimónia que contou com a participação ativa dos alunos dos cursos de turismo e de restauração e bar. O objetivo é a formação de professores do primeiro ciclo do ensino básico e a integração do primeiro manual sobre o oceano em contexto escolar que foi distribuído na cerimónia aos professores, principais dinamizadores desta iniciativa. O oceano é explicado aos alunos através de atividades práticas e lúdico-pedagógicas, incentivando a realização de trabalho de campo nas zonas costeiras de Portugal. A estreia foi em Mafra, mas será iniciado brevemente em Cascais, prevendo-se a sua expansão a outros municípios. O Atlético Clube da Malveira inaugurou a requalificação do ringue do estádio das Seixas. A par da beneficiação da prática do exercício físico, criam-se condições para fazer deste ringue um crescente ponto de encontro, possibilitando a realização dos tradicionais torneios tubulísticos, que reúnem malveirenses e visitantes de todas as idades. Também este mês, a Câmara Municipal de Mafra inaugurou o novo relevado do campo, Perlander Rolo, que está ao serviço das camadas jovens do Clube Desportivo de Mafra. Com o novo relevado, mais de 270 atletas passarão a dispor de melhores condições para a prática da atividade esportiva. Além do Presidente da Câmara, a cerimónia contou com a presença da Presidente da Junta de Freguesia, Fátima Caracol, do Presidente da Direção do Clube Desportivo de Mafra, José Cristo, e do Vice-Presidente da Associação de Futebol de Lisboa, Manuel Luís Castelo. Após a cerimónia de inauguração, realizou-se mais um encontro Mafra Foot, que reúne traquinas e petizes, dos 6 aos 9 anos, para uma jornada desportiva amigável. O Presidente da Bulgária visitou hoje o Palácio Nacional de Mafra. A deslocação de Roman Radev inseriu-se numa visita de Estado a Portugal do Responsável, com o objetivo de aprofundar relações bilaterais entre Portugal e a Bulgária. Foi também hoje assinado o protocolo de parceria entre o Município de Mafra e a Direção-Geral do Património Cultural para a instalação do Museu Nacional da Música no Palácio Nacional de Mafra. Uma cerimónia que contou com a presença da Ministra da Cultura, Graça Fonseca, e do Presidente da Câmara de Mafra, Hélder Sousa Silva. Para falar sobre o significado desta assinatura e de outros assuntos relevantes para o Conselho de Mafra, é nosso convidado o Presidente Hélder Sousa Silva. Boa noite, Sr. Presidente. Muito obrigada pela sua presença aqui em estúdio nesta que é a primeira emissão do noticiário da Mafra TV. Começava pela assinatura do protocolo assinado esta tarde. Qual é que é o significado da transferência do Museu da Música para a ala sul do Palácio? Bom, boa noite. Dar-vos parabéns também à Mafra TV por esta iniciativa. Respondendo à sua pergunta, Mafra há muitos anos que reclama a instalação do Museu da Música. O significado que hoje atribuímos a esta assinatura é, de facto, a concretização de um desejo e de um objetivo. Por isso, hoje é um dia importante para a Mafra ter o governo a assumir que Mafra é o local natural para a instalação do Museu da Música, porque tem um conjunto único de seis órgãos que não existe par a nível mundial. Porque tem um conjunto único de dois carrilhões que, se tudo correr bem, no final do ano estarão a tocar, que também é um desejo de todos na França, eu diria até de todos os portugueses, ter uma série de bandas filarmónicas que são também o nosso orgulho. Ter um conservatório de música, ter proximidade a Lisboa, que é, de facto, algo também muito importante para nós, para podermos atrair cada vez mais visitantes e turistas. Juntando tudo isto e conjugando com o facto de o Museu da Música já ter estado em Mafra, particularmente o espólio desse museu, as reservas do Museu da Música. Algumas delas ainda estão no Palácio, como são o caso de alguns importantes pianos que não tiveram oportunidade de serem expostos no atual museu pela exiguidade do espaço e continuaram a permanecer em Mafra. Portanto, por tudo isto, como nós dizemos, Mafra é música, sendo Mafra Música é o local natural para a instalação do Museu da Música. Não sou só eu a dizer, enquanto Presidente de Câmara, que naturalmente todos os Presidentes de Câmara gostam de ter coisas novas e que sejam, de alguma forma, motores de promoção e divulgação, mas são também peritos nacionais. Dou aqui um exemplo, o professor Dr. Rui Vieira Neri, que é um musicólogo, um investigador na área da música, tem sido um dos grandes defensores da instalação em Mafra do Museu da Música. E saber hoje que a Ministra da Cultura que tomou posse há meia dúzia de dias, mas que abarcou tanto esta missão como algo muito importante e relevante no seu mandato para o Presidente da Câmara e para todos os Mafraenses, é de facto um dia muito importante. Hoje também foi, houve a visita, no contexto da visita de Estado a Portugal de dois dias do Presidente da Bulgária, foi também eleito o Palácio de Mafra para uma deslocação por parte deste responsável. Em primeiro lugar, porque é que acha que escolheram o Palácio de Mafra e depois como é que correu esta visita? Nós sentimos-nos também muito honrados com o facto de a Presidência da República Portuguesa ter recomendado ao Presidente da República Búlgaro a visita à Mafra. Mas, daquilo que tem sido a relação entre Mafra e a Embaixada da Bulgária, naturalmente que eu entendo o porquê desta recomendação. A Bulgária terminou agora, em dezembro de 2018, a Presidência da União Europeia, mas fez a apresentação em Portugal do início da sua Presidência, portanto, no início de junho, julho de 2018, exatamente para todo o corpo diplomático no Palácio Nacional de Mafra. O acompanhamento e a relação que nós temos tido com o Sr. Embaixador da Bulgária em Portugal tem sido o acompanhamento de grande proximidade. vários eventos que a própria Embaixada levou a cabo durante a sua Presidência primariamente foram localizados em Mafra. E, por isso mesmo, penso que esta relação que criamos com o Embaixador foi um dos grandes motivos fortes para que hoje o pudéssemos receber em Mafra, porque deve ter recebido pelo canal diplomático aquilo que é a magnanimidade. A criação de emprego para nós tem sido um objetivo, mas um objetivo cumprido. Quando nós chegamos há cinco anos atrás, Mafra tinha uma taxa de desemprego a rondar os 10%. Hoje, felizmente, orgulhamos de ter uma taxa de desemprego a rondar os 3%, que, tecnicamente, se designa de pleno emprego. O Presidente da Câmara gostaria de não ter nenhum desempregado no Conselho. Isso era o meu objetivo. Sei que é utópico, que não é atingível, mas lutarei sempre incessantemente por isso. De que forma? Essencialmente, facilitando a instalação de empresas que são essas as geradoras e criadoras de emprego no nosso território, facilitando as instituições também que já estão sediadas ou vinda de outras instituições para o território, facilitando também no caso dos jovens que possam criar as suas empresas no nosso território. Exemplo disso são as duas business factories que nós temos para facilitar aquilo que é a autocriação ou a criação do primeiro emprego. Enfim, temos também um pacote muito relevante de apoio à fixação de empresas no que diz respeito à redução das taxas municipais e dos impostos que dependem da Câmara por forma a que as empresas tenham aqui estímulos para se instalarem. Temos neste momento já três grandes empresas que vieram instalar-se ao abrigo desse programa de instalação de empresas, uma na área da engenharia e da logística, outra na área dos produtos comestíveis, não me ocorre melhor agora, e outra na área da hoteleria pura e dura que é um novo hotel em Mafra e indo uma quarta na área da restauração. Portanto, as coisas estão a acontecer, hoje em dia felizmente já se registra uma grande dificuldade de encontrar tanto mão de obra e matéria de alguma forma de recursos humanos porque há bastante carência e falta pelo menos é o que me dizem os operadores tanto locais, já temos que se quisermos importar mão de obra exterior o que é um indicador de que o desemprego está de facto a diminuir. Terminava esta entrevista apenas perguntando-lhe qual é para si a importância de uma televisão da Mafra TV que hoje tem a estreia do seu noticiário. Todos os meios de comunicação eu considero que são instrumentos e são canais essenciais num sistema democrático. A existência da Mafra TV ou a existência de outras TVs com o mesmo perfil mas falando concretamente da Mafra TV foi por mim abre início encarada como uma mais-valia na promoção e na divulgação e na informação na melhoria da informação de todos os mafrenses. Daquilo que tenho visto e o trabalho que tem se desenvolvido pela Mafra TV é um trabalho essencialmente de verdade e um trabalho de informação construtiva e positiva. Se nós abrirmos os nossos noticiários das TVs nacionais infelizmente a maior parte delas só são notícia naquilo que é a desgraça e que é o negativo. Se a Mafra TV conseguir resistir a essa tendência que é uma tendência quase universal do que é a notícia é o homem que mordeu o cão e não o cão que mordeu o homem como se costuma dizer e dar a notícia pela positiva eu estarei sempre do lado da Mafra TV ou de outros canais de comunicação que queiram também trilhar o mesmo caminho. Desejo-vos a todos vós a esta vasta equipa os maiores sucessos e que se sintam sempre úteis verdadeiros e que se sintam felizes em Mafra também. Sr. Presidente mais uma vez muito obrigada pela sua presença aqui nesta estreia do noticiário da Mafra TV. Muito obrigado. A Associação para o Desenvolvimento Sustentável da região Saloi aprovou mais de um milhão de euros de financiamento para aumentar o emprego e a coesão territorial das zonas costeiras de Mafra e de Cascais. O financiamento dos projetos começa com a abertura de anúncios para a apresentação de candidaturas. Portanto, são abertos anúncios para a apresentação de candidaturas, é colocado um determinado montante a concurso e depois os projetos e as iniciativas que se enquadrem na estratégia de desenvolvimento costeiro das zonas de Mafra e de Cascais podem apresentar as suas candidaturas que depois são analisadas e todo este processo se culmina, portanto, na assinatura de contratos de financiamento. É isso que tem acontecido desde o início deste ano, portanto, depois de aprovados os projetos assinam o contrato de financiamento e a partir deste momento podem apresentar despesas que vão ser alvo de financiamento. Para a zona dereceira nós estamos a falar de 14 projetos que estão sobretudo relacionados com alojamento local, com espaços de restauração, alguns projetos relacionados com o surf e também com a promoção de produtos locais. Só para a ericeira nós estamos a falar de um investimento na ordem do meio milhão de euros que vão contar com cerca de 350 mil euros de financiamento e que vão permitir a criação de cerca de 16 postos de trabalho. O galo ericeira Cascais, o galo pescas ericeira Cascais que é gerido pela A2S, portanto, tem como território de intervenção as zonas costeiras de Máfora mas também a freguesia de Cascais de Turil. Nós recebemos candidaturas para todo este território que no total significam cerca de 2 milhões de euros de investimento e cerca de 1 milhão de euros de financiamento. Duas embarcações arderam este mês no cais da praia dos pescadores da ericeira. O fogo deflagrou pelas 8 da noite numa zona onde estão parados vários barcos de pesca e de recreio. Segundo o Comando de Operações de Socorro de Lisboa, o incidente envolveu também uma viatura ligeira. Sabe-se que está a ser investigado pela Polícia Judiciária mas não se conhecem mais detalhes. Já começou a obra de reabilitação da Casa da Família Canas. Situada em pleno Largo da Feira acolherá a Casa da Cultura da Malveira. Esta intervenção municipal ficará concluída ainda durante o ano de 2019. Este é um projeto integrado que vai desde a Avenida José Batista Antunes desde a Estação do Comboio da Vila até ao Largo Nobre da Vila que é o Largo da Feira. Esta casa vai ser um polo cultural um polo que vai dinamizar toda aquela envolvente mas também temos consciência plena que a Malveira não vive nunca sem a sua feira e esta casa que está no centro daquilo que é a Feira da Malveira pretende para além de ser um polo cultural como já disse também revitalizar toda aquela zona da feira. Como centro cultural como aposta cultural vamos ter nesta casa aquilo que é a nossa biblioteca municipal com todos os espaços desde a zona infantil de zona multimédia passando pela zona de leitura da parte juvenil da leitura informal e também da parte de estudo e da parte de apoio à parte dos adultos. Iremos também ter dois espaços dentro desta casa que vão preservar a memória da cultura se quisermos de Saloia através também daquilo que é o legado que a Beatriz Costa deixou ao povo da Malveira sendo ela natural da antiga a freguesia do Milharados a freguesia do Venda do Pinheiro a União de Freguesias de Venda do Pinheiro e Santo Estevão das Galéias mas deixou-se ligar de facto à freguesia da Malveira e são conhecidos inúmeros filmes que protagonizou em toda esta zona e que tem efetivamente a cultura Saloia como base a nossa Saloia de referência como eu costumo dizer e é com grande orgulho também que vamos ter um espaço dedicado nesta casa à Beatriz Costa também um espaço ligado àquilo que é a memória da Malveira no que diz respeito não só à sua feira às suas gentes mas também de uma figura de vulto dentro daquela terra que foi a Mândio V e isto também recebendo o seu legado através de algumas publicações e de alguns documentos que são importantes para a história da vila as obras na casa da família Cana já tiveram início durante este mês de janeiro e vão-se prolongar até setembro em setembro teremos a abertura oficial de inauguração daquele espaço já revitalizado e cheio de vida para as gentes da Malveira Na estrada que liga Mafra à Ericeira no Sobreiro o oleiro José Franco reconstituiu em miniatura uma aldeia saloia recuperando os usos e costumes da região podemos observar miniaturas de cenas rurais com bonecos animados um sobreiro chamado José Franco que tinham sonho nascido em 1920 no Sobreiro conviveu desde cedo com o ofício de oleiro e no início dos anos 60 deu asas ao sonho recriar uma aldeia de caráter etnográfico onde as suas memórias de infância se cristalizam testemunho do modo de viver das gentes locais uma forma de homenagear a sua terra foi assim que nasceu a aldeia José Franco que se estende por cerca de 2500 metros quadrados reproduzindo os usos e costumes da região de Mafra através de espaços decorados com objetos reais é uma verdadeira viagem em família a um passado rural de Portugal por entre as ruas da aldeia encontram-se todos os espaços comerciais mas também sociais que serviam os seus habitantes na primeira metade do século passado no interior de cada um estão expostos valiosos espólios de objetos e instrumentos da época constituindo um enorme museu de incalculável valor a oficina do sapateiro ou barbeiro que à época era o mesmo a fazer às vezes do dentista a casinha do moleiro o açougue a casinha do carpinteiro e a oficina do ferreiro os estábulos a pocilga a adega a cozinha saloia e a loja da tilena são alguns dos espaços representados nesta aldeia na encruzilhada das ruas pode também encontrar-se a capela de santo antónio e dentro de uma parede e por detrás de uma rede de ferro encontramos uma réplica animada do antigo porto de pesca da ericeira dos fins do século passado com um premir de botão todo o cenário ganha vida iluminam-se as casas no cimo da rampa giram as velas dos moinhos e acende-se o farol mas o ex-libris da aldeia saloia do José Franco é a aldeiazinha um modelo animado de uma aldeia que se estende por mais de 30 metros quadrados entre a exploração das miniaturas pode também explicar aos miúdos os ofícios tradicionais de um passado não muito distante na casinha das cerâmicas do José Franco é precisamente o que se faz outra hora pelo mestre hoje pelos discípulos e agora pressionamos no meio com uma covinha uma pétala duas aperto o fundo faço uma cintura puxo este bocadinho para fora passo as pétalas na esponja para umedecer um pouquinho esta parte para colar na cintura e dar um toque com estes dois dedos uma duas três quatro já tenho estes pauzinhos preparados assino João Luís e normalmente personalizo com o nome e agora este fica assim quer ver o pequeno mundo moldado pelas mãos de José Franco é visitado anualmente por milhares de pessoas além das miniaturas os visitantes encontram réplicas à escala humana de muralhas de castelos moinhos de vento um parque infantil que impressionam graúdos mas sobretudo miúdos já tinhas visitado a aldeia José Franco já o que é que gostas mais aqui na aldeia José Franco aqui do moinho e ali do comboio que quando se carrega um botão o comboio anda eu acho que devo encontrar aqui coisas de antigamente e pronto gostavas de voltar aqui eu gosto de tudo tem muitas coisas antigas que podemos descobrir tem instrumentos musicais coisas que eram muito antigas tudo dos anos passados pronto gostaste de tudo não é? está bem obrigada Rafael o sonho de José Franco é hoje a realidade que faz a delícia das crianças mas também dos mais velhos como é o caso do típico pão com chouriço que podemos encontrar aqui na padaria da aldeia ou com os aclamados vinhos da região que podemos encontrar aqui na adega típica José Franco olá boa tarde muito bom obrigado a imagem é de Luís Campos Ana Filipe Arre Mafra TV e agora uma notícia de última hora o Serviço Municipal de Proteção Civil de Mafra informa que se prevê para os próximos dias ocorrência de vento e agitação marítima para todo o país estando prevista para o Conselho de Mafra ondulação superior a 11 metros de altura e ventos fortes que poderão atingir os 85 km hora informa ainda que serão interditados os acessos às praias devendo ser respeitada a sinalização no local esta foi a primeira emissão do noticiário da Mafra TV a televisão do seu Conselho muito obrigada pela sua atenção siga-nos no Facebook e Instagram e encontra-nos no canal MEU 3154 54 na próxima semana trazemos-lhe mais uma novidade um programa sobre saúde com a participação de vários médicos que derrubarão muitos dos seus mitos comigo o encontro fica marcado para daqui a 15 dias com a promessa de mais notícias com o rigor e imparcialidade que norteiam a Mafra TV contamos consigo tenha uma excelente semana e a partir de mais notícias e a partir de mais notícias